Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre as avaliações e as notas do curso de aperfeiçoamento em gestão articulada de polos, tá? Bom, no hall central ali dos cards, vocês vão ver um cardzinho, ó, intitulado atividades avaliativas, tá? Toda vez você estuda o módulo, então a sugestão é, estuda um dos módulos e faz a atividade avaliativa do módulo 1, estuda o módulo 2 e assim por diante, faz as atividades avaliativas do módulo 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? As questões avaliativas nesse curso são em formato de questionário, tá? São 10 questões por módulo, então a atividade avaliativa do módulo 1 vão ser sobre as questões referentes aos estudos, né, do módulo 1 e assim sucessivamente, tá? Você tem que ter uma nota mínima para aprovação no curso de 70 pontos, certo? Quem ficar abaixo disso está reprovado no curso e depois nós vamos conversar com vocês a respeito disso, tá bom? Mas vamos, né, fazer de tudo para que todos tenham até notas superiores a 70, certo? Então façam assim, estudem o módulo e depois façam as atividades avaliativas, é uma boa sugestão, não saiam já fazendo as atividades avaliativas, porque tem tempo hábil de estudar o material e realizar as atividades, ok? Qualquer dúvida, nos procurem lá no suporte técnico. Tchau!